Com a TOTS, não preciso me preocupar com o sistema, só preciso me preocupar com o que eu faço de melhor. Gerar rentabilidade para os clientes. A REAG, gestora de recursos, hoje tem sobre gestão 40 fundos com um total de patrimônio de 1,8 bilhão. Antes da solução TOTS, recebíamos informações através de e-mail e colocavamos em planilhas Excel, sem nenhum controle. A gente juntava as informações no dia a dia para poder enviar isso para o cliente. Com as soluções TOTS, resolvemos esse problema, conseguimos entregar para o cliente em tempo real as informações. Hoje estão todos os processos mapeados com as resoluções da CVM. Com a parceria TOTS, conseguimos aumentar em 60% o número de carteiras dentro da REAG. Este ano, estamos finalizando a implantação do Fluig, que irá melhorar ainda mais nosso fluxo de trabalho. Com a TOTS, não preciso me preocupar com o sistema, só preciso me preocupar com o que eu faço de melhor. Gerar rentabilidade para os clientes. E aí Legenda Adriana Zanotto